Tanto que quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de compulsão alimentar, existem muitos quadros em que o episódio de compulsão é programado. Como assim? Eu vou ter um episódio de compulsão alimentar. Ah, tá. Tem o chamado dia do lixo, não tem? Isso é algo que é terrível, né? É super perigoso você começar a fazer isso. Exato. Nada mais é do que um episódio compulsivo planejado. O risco é, depois você não consegue parar, né? O risco é esse. Mas que é aquela questão, você não deveria desligar o seu prazer ao comer, você só precisa entender que não dá pra ficar sentindo esse prazer o tempo inteiro. Você não vai comer só por prazer, né? Você tem que comer por prazer, pra se nutrir, por uma série de questões. A maturidade traz essa percepção, muitas vezes, né? E o equilíbrio, quanto mais equilibrado a sua forma de vida, o seu raciocínio, os seus costumes, mais fácil você entender que não dá pra só acessar prazer. Você vai acessar prazer e, às vezes, você vai acessar o que é necessário acessar. A gente misturando psiquiatria com alimentação, a bulimia entra onde aí da pessoa que ela quer ter o prazer da comida e tem a culpa e ela bota pra fora? É, na verdade, o transtorno de bulimia nervosa é um transtorno que vem muito relacionado, né? Na grande maioria dos casos, há uma distorção de imagem, né? Então, existem algumas causas precipitadoras da bulimia. Então, você tem a questão da distorção de imagem, a percepção do corpo alterada por alguma razão, traumas de infância. Então, não é só uma questão relacionada à comida. E essa questão estética, essa hipervalorização estética, esta questão inteira leva esse indivíduo a começar a se restringir primariamente, né? Então, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar, ele partiu de uma dieta. Ah, é? Então, eu vou começar a me restringir porque eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou feliz, eu vou fazer uma dieta. Só que, infelizmente, você procura todos os seres humanos pra fazer uma dieta. O último que você vai procurar é o nutricionista. E se você colocar no Google dieta, você vai encontrar as coisas mais bizarras e absurdas do planeta pra você resolver em 10 dias o seu problema. E as pessoas acreditam ainda que isso funciona. E a gente está indo pra obesidade cada vez mais e as pessoas permanecem acreditando que fazer uma dieta restritiva com prazo pra acabar vai funcionar. Vai funcionar até ela acabar. E ela vai funcionar pra te fazer perder peso, não necessariamente, para te emagrecer, manter sua massa magra, emagrecer, né? Manter a sua massa magra, promovendo menor adiposidade e saúde. Então, isso é uma coisa muito diferente, né? E aí, a questão do transtorno alimentar, ele vem primariamente com esse desejo de controle de peso. O comportamento de risco pra transtorno alimentar é justamente essas práticas absurdas de controle de peso, né? Um comer emocional mais proeminente, um descontrole alimentar, uma restrição cognitiva, a lista de proibido, permitido, a lista de obrigações. Isso tudo gera um comportamento disfuncional com a alimentação e essa carga de estresse e essas frustrações que acontecem ao longo do caminho, porque ninguém consegue desligar, né? O desejo o tempo inteiro, a fome o tempo inteiro, leva a episódios em que a pessoa perde realmente o controle perante a alimentação. A bulimia nervosa, ela é caracterizada por tentativas de compensar essa ingestão, né? Então, ingeri tudo isso, tô passando mal, tô me sentindo muito mal, junto com o mal-estar físico vem a culpa, né? Eu não deveria ter feito isso, porque afinal de contas eu tava até agora fazendo tudo isso pra tentar emagrecer, pra mudar o meu corpo. E já que eu tô me sentindo assim, tô me sentindo culpada, eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso que eu fiz. A gente não costuma falar em mídia, né, sobre o que é feito, porque isso são gatilhos, né? Então, eu não vou falar que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, porque isso pode, muito adolescente assiste, isso pode gerar um, né? A gente tem que lembrar que o transtorno de bulimia nervosa é um transtorno psiquiátrico. Como a bipolaridade, como a ansiedade, como a esquizofrenia, como uma série de outros transtornos psiquiátricos. Então, aquele pensamento em torno da alimentação não é funcional, não tá... O que pra você parece óbvio, imagina, uma pessoa não faria isso, faria mal pra si mesma, mas nesses casos faria, né? Então, nessa culpa, nessa sensação insuportável, a pessoa faz alguma manobra pra tentar se aliviar, né? E muitas vezes se prejudica ainda mais, porque aí você entra num ciclo, bom, já que eu posso me aliviar, então quando eu não aguantar mais, aí eu vou comer, aí eu vou me aliviar. E isso gera muito desgaste emocional, muitos problemas metabólicos, né? Os riscos são muito grandes, é muito bom salientar, muito importante salientar isso, o risco é muito grande. E as pessoas vivem isso muito em segredo, Vilela, então as pessoas passam anos e anos nesse ciclo. Até que elas realmente não aguentam mais. Mas namorada minha, ela me falou depois que tinha esse transtorno e eu nem sabia. Então, porque é algo... Porque ela faz escondido, né? E também é algo muito estigmatizado, né? As pessoas acham que quem tem isso é uma pessoa, nossa, uma pessoa com frescura, uma pessoa que quer ser magra, é uma pessoa doida, que tá fazendo alguma coisa pra tentar emagrecer. Mas ninguém fala, e eu costumo falar isso nas palestras, né? Quando você fala assim, olha, eu tô com depressão, a pessoa fala, pô cara, espero que você fique bem, você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu tenho um bulimia nervosa. Nossa, a reação é diferente. É verdade. A reação é diferente. A reação é diferente.